Saiu do metrô São Bento e já tá aqui na loja Óticas Felipe São Bento, ó. E lembrando que aqui tem agora o departamento de cima que são com grandes marcas. Somente nessa loja, por enquanto, que é da Rua São Bento 534, nosso setor de marcas famosas. Dá uma olhada. Tem Armani? Tem. Ana Rickman, Grazi, Tome, Havaianas, Raiban, tudo que você precisa com preço pra lá de especial. Vem conhecer Rua São Bento 534, esse setor novo. E temos também, ó, a lente Kodak, gente, essa aqui com a proteção Blu-V pra te proteger do componente eletrônico. Óculos completo, armação mais as lentes com a proteção Blu-V, a vista 299. E temos também Barilux em dobro, na compra de um Barilux, o segundo sai de graça. Duas lojas à sua disposição, Rua 25 de Março 999 e aqui na Rua São Bento 534. Então aproveite que você sabe, Óticas Felipe, quem vem... Economiza bem! Aqui é o melhor negócio, aproveite.